Estamos no centro de Ribeirão Preto, e é na rua São Sebastião que a sétima arte ganhou um importante espaço na cidade. Vamos conhecer agora a arquitetura do edifício Cine Bristol, ou como conhecemos hoje, o Cine Clube Cauim, luz, câmera e ação. O cinema foi construído em formato de arena, e assim o público poderia ver a tela de qualquer lugar, em qualquer ângulo. O cineasta Guilherme Almeida Prado foi responsável pela ideia e trouxe um arquiteto grego para ajudar no projeto. Inaugurado em 1971, o responsável por sua idealização foi o empresário do ramo, o Hilton Figueiredo. Fruto do ecletismo arquitetônico da década de 60, o Bristol foi construído em concreto armado, na forma de uma grande caixa retangular maciça, remetendo ao modernismo clássico, com linhas marcantes e uma sequência de brises na fachada. Aqui na parte interna, o ardeco pode ser visto nos ornamentos e na estética, que relembram a época áurea dos cinemas de rua. Assuntosas escadas, a bombonier, o hall de convivência e principalmente a sala de projeção, única, enorme e imponente, estão na memória de quem viveu naquela época. Com a chegada da televisão colorida, no final da década de 70, o declínio dos espaços destinados ao cinema começou. O Cine Bristol fechou e apenas em 2003 reabriu como Cine Club Cauim. O edifício marca a presença com sua arquitetura e história que inspiraram gerações.